Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Medina. A família. A família Medina, assim como outras do Brasil, é uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Medina é de origem árabe e espanhola, com ramificações portuguesa ou chilena, a depender de cada família, podendo inclusive ter outras ramificações. Surgiu na, Espanha, graças a apelido dado, para as pessoas que moravam nos municípios que levam Medina no nome, para serem identificadas como provenientes daquelas regiões. As cidades ganhavam os nomes de Medina, pois eram, em sua maioria, formadas por árabes, que batizavam tais cidades, de grande concentração árabe, de Medina, que vem da palavra árabe, Madinat, e significa, cidade. Logo, a origem, tanto da etimologia, quanto de grande parte dos antepassados desse sobrenome em si, é a árabe, pois a maioria das pessoas que moravam nessas cidades, com nomes de Medina, eram árabes. Existiam alguns espanhóis, que adotaram esse sobrenome, mas não são a maioria dos casos. Por conta disso, a origem em si de cada família, depende da linha genética, da mesma. Diversos descendentes dessa família migraram para outros países, como Portugal, Chile, Brasil, e vários outros. Porém, isso em nada altera a origem do sobrenome em si, que continua sendo árabe, e tendo surgido na Espanha. Variantes do sobrenome Medina O sobrenome Medina não possui variantes conhecidas. Alguns aspectos e curiosidades Existem várias cidades na Espanha, que levam o nome de Medina, como por exemplo, as cidades, Medina de Las Torres, Medina Sidonia, Medina del Campo, Medina de Pomar e Medina de Rio Seco. O sobrenome Medina ganhou grande notoriedade no Brasil, graças ao surfista Gabriel Medina. Brasão da família Medina Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc, pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. Existem dois brasões da família Medina, porém, os mesmos possuem o mesmo significado. Serão mostrados, portanto, ambos os brasões, um ao lado do outro. Isso ocorre graças ao fato da família ter se ramificado muito, e em diferentes lugares da Espanha, o que fez com que fosse desenvolvido mais de um brasão. O brasão da família Medina, do lado esquerdo, é composto por um leão vermelho, virado para a esquerda, em um fundo amarelo do escudo. E o brasão do lado direito, contém quatro partes, sendo que duas se repetem entre si. Nas partes superior esquerda e inferior direita, está um leão vermelho, em um fundo amarelo do escudo e, nas outras duas partes, estão dois X, na cor amarela, em um fundo vermelho. O brasão Medina significa, resistência, educação, força, garra, superação, foco, luta, motivação, gratidão, prestatividade, amizade, amor, fé, determinação, paz, tolerância, carisma, sabedoria, e inteligência. Conclusão. O sobrenome Medina é de origem árabe, e, espanhola, com ramificações portuguesa ou chilena, a depender de cada família, podendo inclusive ter outras ramificações. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continua a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, no entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho